O setor calçadista, que é um dos que mais emprega, mais exporta na cidade, agora atualizando os dados, 7 horas e 9 minutos, parece que em janeiro já teve também um incremento nas exportações, de acordo com os números divulgados pela Abicalçados, né, Quilher? Exatamente, meu amigo. Dados elaborados justamente pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, apontam que em janeiro foram embarcados 14 milhões e 630 mil pares, que geraram 117 milhões e 900 mil dólares. Os resultados são superiores tanto em volume, o que seja 4,5% a mais, quanto receita, 16,6% a mais, em relação ao primeiro mês de 2022. Em janeiro, o crescimento dos pares embarcados aos países membros da União Europeia, mais do que compensou as quedas registradas para os Estados Unidos e também para a Argentina. Historicamente, os dois principais destinos do calçado brasileiro. Segundo o presidente executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, as exportações para o bloco econômico cresceram 29% em receita e 27,9% em volume. No primeiro mês de 2023, o principal exportador de calçados do Brasil foi o Rio Grande do Sul. Partiram das fábricas Gaúcha Samuel mais de 2,8 milhões de pares para esses mercados, viu? Muito importante, a gente vai continuar acompanhando, isso é extremamente importante. Dizem que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval, o Carnaval já acabou, né, Kida? Então, precisa desses dados, isso serve de norte para investimentos, para acompanhar também a evolução de cada mercado.